Música 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 Tem antenas daqui a pouco se fizer eu, tem antena Ah você Não, não, baguei Sejam bem-vindos a mais um vídeo E um vídeo surreal, assim Um vídeo muito especial aqui no canal Cachofon337, rapaziada Dê um ligue nisso daqui Mano, eu não vou falar Muita coisa assim, eu só quero mostrar pra vocês Essa smoke Essa smokezinha aqui Presta atenção nisso, eu não tô maluco Vocês não estão malucos, dê um ligue Nessa molotov É bizarro E é tudo Os tiros Eu tô vivendo um sonho, mano A bomba sendo plantada E a maneira Que ela explode Cara, isso daqui é Outra coisa, velho Atenção nessas partículas da cá, rapaziada Atenção Nessa HE Isso tudo aqui é muito impressionante pra mim Muito feliz em anunciar Pela primeira vez A modificação do CSGO Que nos permite sentir A experiência mais próxima Que poderíamos vivenciar no CSGO Quando atualizado Par engine mais recente da Valve Me reuni com o Polex Chamei oito inscritos E joguei na primeira partida Isso daqui que pra mim até agora é um sonho No final do vídeo Eu vou mostrar como que você pode viver essa experiência E jogar o seu CSGO dessa maneira Só quero dizer antes Que estamos quase batendo um número de inscritos Então por favor Se inscreva no canal É só um clique Esse clique faz toda a diferença pra mim Então por favor me ajude E vamos realizar esse sonho A End 2023 Falta pouco, mano Falta pouco Ó, você compra o Polex Granada? Eu compro Você tá com a escola melhor Não, eu tô... Ai, eu comprei colete Tá, então, dois coletes Dá nada Fica na CT ou no caixão? O que você prefere? Eu vou ficar na CT Tem que CT comigo Pode ir lá Certeza? Já tá lá, já tá lá Tá, fechou Caraca, o cara... Ah, não O cara tem que ser muito ousado Pra comprar deserto Igual no pistol, velho Tem B, tem B Tem aqui também Tem aqui, tem aqui dois, polex Tá, mano Isso aqui tá lindo demais Tem aqui, tá aqui Tá aqui Tá aqui Pinei um pouco Os dois tão aqui Mas não bombeu Não comeu linguaicinha Coça, coça, coça Ah! Ó, polex Assim que você escutar Esmoca Fechou? E aí eu já faço a banha Escutou? Já faz Meu Deus, Claudio Tem, tem, tem Tem, tem Matei, relaxa Nossa, olha esse smoke, rapaziada Vou cair, vou bangar Inventei Uma trena improvisada Meu Deus Esse smoke é... É sensacional Tá aí Pode chegar que eu pego Matei Caraca Nada aqui Ué Pô, cuidado com essa abertura aí Ai, rapaziada Ó, o cara pode ter limpado Certeza aqui no pôr Ó, tá aqui Esse cara passou pela gente Relaxa o smoke aí Linda, polex Que susto, mano Dá um linda Esse smoke, rapaziada Parada sinistra, mano Tá um jogo, tá absurdo Tá, tá outro jogo, tá ligado? Quer avançar lá, polex É bango doce, fala aí Tá, uma Ih, Claudio Nine Boa, polex Tem mais aí ou não? Ai, eu vou voltar Os caras já morreram lá Linda, Freeza Se Freeza, comenta em todos os vídeos Rapaziada Todo, todo, todo Não tem um vídeo O cara não tá lá nos comentários Bango e meio Caraca Pula tapete, eu acho Sei lá Xuxa Aí Ele pode, ele pode limpar Ele pode fazer um milhão de coisas agora, polex Embaixa Vamos ter que forçar Ele não tem opção Ó, banga lá Uma Como é que eles atam vindo aqui já Pega a peça Tá de mil quatro Tá comendo, tá comendo, tá comendo Toma Toma Tem aqui, tem aqui Tem aí, tem aí, polex Tem aí, polex Tem aí, polex Peguei Confia Calma aí que tá lagando Tá de AWP aqui, ó Tá aqui Tá aí, galera Come ele Papai joga Ah, tá Vamos, vamos, vamos Vamos buchar até a caverna Sem dó Madeira Madeira tem Matei um Tô morto Mata Não, morto não Tô só sem bala Matei Fechei Calma aí Calma aí que eu vou esmocar a Cersei 2 aqui Caramba, olha essa cena, rapaziada Meu pai Linda Cloud9 Você me empurrou, amigo Mulher Foi pra testar, né Foi pra testar Olha, eu vou Deita Tem aí Relaxa Peguei uma galheira Eu tenho antenas daqui a pouco se quiser eu Tenho antenas Comeu, 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 comeu Comeu Atei Banguei Relaxa Banguei piscina Cara, eu sou um merda, mano Não Você é burro, cara Calma aí Tem bang Faz piscina Ou impossível Não, não Baguei Matei um Bangou já Ah, você matou Tem na esquerda Tem na esquerda aí, ó Calma aí Matou, matou Matou o quê? Matou o Tava Costa Agora tem isso aí na esquerda Ah, mena aí, filho Matou o Tava Costa Bom, vamos lá Bom, vamos lá Uh É a calha no cachorro Essa casinha aqui Vou smocar um aqui pra passar suave Tô bom um pouquinho cedo, mas tá bom Matei Dois, dois no carro Dois no carro, pelo menos Nossa, a mula do bag, rapaziada Que sensação Olha essa foda aí, polegues Oh Rambush, Rambush nesse smoke Rambush nesse smoke Rambush Meu Deus Deixou cair, né? Meu amigo Agacha, 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 agacha Quando eu cair na sua cabeça Você sai correndo, tá? Pare, cara Eu não vou comer sua bundinha, cara Ai, meu Deus do céu Será que foi certo? Ai, tá A gente mudou um pouco A gente mereceu Não foi o CS correto Enfim Plex, eu tô com respawn bom Eu vou deixar a Bung falando O que você fazer pra mim, tá? Ó, deixei Tá Tá na mão, tá na mão Fiz as duas Cara, como que eu não matei esse maniquinho aqui, velho Ô, como que eu não matei esse cara, velho Sem caô Tá mirando? Bangou Tem... Tem carro, tem carro já Ai, me pegou, velho Tem três, três entrando, Rian Boa Vai ser B, galera Meu Deus Na viseira Mano, vamos guardar uma boa Meu Deus Na viseira é bom É forte Valeu É aqui, apertou Matei bomba Bomba aqui, bomba aqui Bomba aqui Voltei já Nossa, é linda Plex Que que é isso? Maravilha Vamos botar aqui Vou jogar uma gay Dá um ligue na gay, rapaziada Presta atenção O cara tá escondido em algum lugar, mano Tá aqui, tá aqui, tá aqui Perde Devolve a up do pai Devolve a up do pai Vou fazer uma play aqui diferente, guys Na DMF Oh É smoke, amigão Vem, vem, galera Vem, galera Meu Deus Que dificuldade do Bini matar esse mano Tô entrando, Plex Não passou ainda Ai Ai Boa Ah, mano Difícil o Cloud ganhar, hein Ele tá meio lagado É impressão minha Fala dele Está vendo essa linda Butterfly? Você também pode ganhar uma no csgo.net Premiado como o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo Vários métodos para depósito E quando for depostar Utilize o cupom MATILHA Para ganhar 40% de bônus E participar de sorteios exclusivos do canal Sesse o Google Cloud Não perca tempo O link do site na descrição Rapaziada, eu vou entrar nessa B com tudo, mano Só vem comigo, tá ligado? Nossa, quase que eu pinei Mano, eu pinei no cara cego Se não fosse... Mano, o jogo tá muito com o site favorito Mano Eu tô pensando muito, velho Ó, nada... Caraca, que bang, hein, irmão Tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara Boa Boa, rapaziada, maravilha Ó, você viu, Rian, a Molotov e a H junto? É, eu tô vendo a Molotov, a H eu não vi Eu vi a Molotov aqui Tá muito linda Tem que ver a junção das coisas, tá ligado? Puxa o banana Caraca, aí Nossa, Eldor, isso foi satisfatório Último B, último B, último B Eu não sei, velho Acho que não Nossa Tio, eu peguei dois caras aqui alinhados Uma das jogadas mais satisfatórias do CSGO É quando os... É, viu? F*** Meu, cara Ai, corte tomei, linda Banguei CT, vou ficar corta aqui, galera Tem que ir Tio, vai, cê, cê CT CT Molotovei Banguei Olha essa Molotov, mano Tá maluco, tio Acabou o bala Acabou o bala Pim do céu Pim do céu Aí eu não sei Fazer a flash Fazer a flash Tô enrao 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 Deu pra avançar Matei Boa, boa, boa Fim do Rio Matou o mais forte dele Tem bangue? Tem bangue? Tem bangue? Não, sim Bangue mesmo Vem na mesa Que susto Olha que safado, mano Ele picando Esse round aqui é nosso, galera Dá um ligue na Molotov Isso é um sonho, tá ligado? Achei que ia dar dano, né? Mano, eu vou matar esse cara do meio, velho Calma aí que eu vou inventar uma jogada aqui Meu Deus Vou ficar olhando costa, galera Costa é minha Banana Banana matei Caixão Caixão último Caixão último Que linda Vai, rapaziada Só mais um round Essa dopa dinâmica aqui Felipe Essa dopa dinâmica aqui Rian e cachorro Tomei um back baseadão, mano Tuas maconhas Segura, preso Vou com a caixão Vou deixar você marcando aí o meu Que, né? Vai ter uma caixão Vai ter uma caixão Vai ter uma caixão Esse meu Que tá com cara de um way, mano Calma Chegando com você Calma, calma, calma Mas aí Mas aí eu como o Xuxa, né? Isso, eu como o Xuxa Vai, pode bangar Ah, ele tá em cima do Kogu, mano Mas você... Meu Deus Renato, você tá bem Cachorro, ct1, ct1 Tem ct já, tem ct já Nossa Dá no coste também 2x2 Linda Nossa, que maravilha, rapaziada Não perdi minha primeira partida Na Cerce 2, né? Pelo menos um projeto modificado do Cerce 2 Cachorro, pode assinar meu perfil Assino? Assino agora, irmão Tamo junto Assino, assino, assino Deixa eu assinar aqui o perfil da rapaziada Os caras são firmeza, mano Mas cachorro, afinal Como que você fez isso? O que é isso? Como que eu jogo o CSB dessa maneira? Como eu já tinha dito no começo do vídeo É uma modificação É um mod Mas é um mod especial Pois as partículas desse mod Foram feitas pelo Source Filmemaker Que pra quem não sabe É da Valve E trabalha tanto com a Cerce 1 Quanto com a Cerce 2 Então Esse mod tem muita coisa feita na Cerce 2 Aplicada dentro do CSGO É nítido E o que o mod faz É simplesmente alterar partículas do jogo Partículas da Granada HE Explosões da Molotov incendiárias Explosão da C4 Partículas de sangue Partículas de modelo 3D Para impactos no concreto Madeira, tijolo e pedra Esse mod Praticamente Muda o seu CSGO Para a Cerce 2 Eu vou deixar o link aí na descrição Mas É sim possível Você tomar VAC Baixando ele Então Baixe E use em servidor privado Não vai baixar e jogar MM Que você vai tomar VAC E depois que você brincar Desinstala E antes de abrir o CSGO Para jogar nos servidores da Valve Verifique a integridade dos arquivos Fechou? E aí você fica 100% safe Não corre risco nenhum Enfim rapaziada Só pedindo mais uma vez Se inscreva no canal Meu sonho é ter um milhão de inscritos E falta pouco Então por favor Me dê essa força Tamo junto Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Com o Jogão 337 Fá Tchau Tchau